Música Dezoito projetos de lei foram analisados e aprovados na reunião dessa terça-feira da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Entre eles, um de autoria do deputado Baldo Fernandes, que institui a semana estadual de conscientização ao enfrentamento do trabalho escravo aqui no estado O trabalho escravo no Rio Grande do Norte tem aumentado consideravelmente desde o ano 2019, onde em 2022 nós tivemos 32 casos do trabalho escravo no Rio Grande do Norte Teve um caso muito conhecido recentemente, que foi uma senhora que estava há 40 anos sendo doméstica com trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo E esse projeto de lei de nossa autoria vem então somente trabalhar a conscientização e educação de combate ao trabalho escravo no estado do Rio Grande do Norte O governo do estado terá essa obrigação de conscientizar através de programas, através de ações em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte Para que esses índices possam diminuir no estado do Rio Grande do Norte e ao mesmo tempo dizimar Um outro projeto aprovado de autoria da deputada Divaneide Basílio reconhece a campanha da fraternidade como patrimônio cultural, religioso e imaterial do estado O relator foi o presidente da comissão, o deputado Hermano Moraes, que falou sobre a importância dessa campanha que nasceu no Rio Grande do Norte Essa campanha belíssima que nasceu aqui no distrito de Timbor, no vizinho município de Nízia Floresta e ganhou o Brasil e o mundo A campanha promovida pela igreja católica, mas que também foi absorvida por outras religiões onde se promove a justiça social, a busca da fraternidade, como já diz o nome da campanha Música Música Música